O povo tá curtindo, o povo tá dançando, agora é só filé, para tudo, para tudo, alô moçada apaixonada, aqui é o Filé do Barretão, e hoje estou aqui com grandes celebridades, ó, o cowboy vai te pegar, haha, Rio Negro! Beleza, Pura, prazer estar com você mais uma vez, todos que estão ligados aí, valeu galera! E Solimões! Ah, ô trem, não tem perigo não, hoje o cowboy vai te pegar, aí tá pegando aí pelo Brasil afora, e o cowboy tá aqui, ó, viu gente? E o trem que pula, hein? Demais da conta, rapaz, ó, a gente tá aí pelo Brasil afora, é um prazer muito grande encontrar com você aqui, a gente tá sempre encontrando por aí, né, e vamos levando alegria pra galera. Eu sou testemunha porque além de ser um grande fã de Rio Negro e Solimões, já há vários anos, né, desde que eu era rapazinho, né, é, já colocava o som no talo lá nas caminhonetes e tal, e Barretos, cheguei em Barretos em 2000, de carona, fui revelação como narrador de rodeio, de Barretos passei a ser compositor, berranteiro, cheguei com a música Para Tudo, um pancadão, em 2005, lá em Barretos, e o ano passado eu tive o prazer de estar no palco com vocês, e falei e registrei, o cowboy vai te pegar e tá estourado, né, Rio Negro? Graças a Deus virou um sucesso do Brasil inteiro a música, a galera tá pra todo lado que a gente vai, o povo cantando, virou uma marca, né, onde a gente chega a galera, o cowboy vai te pegar, e a gente fica feliz depois de tanto tempo de carreira, mais uma música aí, emplacada na cabeça da galera. Eu acompanho e fiquei, é, lisonjeado de poder vê-los no Ratinho, na Luciana Gimenez, assisti, de camarote, o que que é isso? É, a gente tem ido aí no, nas, em todas as emissoras de televisão, e dando um recado, graças a Deus, gente, o cowboy tá puxando, puxou Rio Negro e Solimões pra mídia, e nós tivemos aí no, em vários programas que realmente, aonde nós chegou, aonde nós tava, a audiência tava lá em cima, então, graças a Deus, essa é uma missão que a gente tem, né, que cumprir aí, realmente levar alegria, e nós temos a obrigação de trabalhar pra chegar onde a gente chegar, realmente, o povo, é, ficar feliz e, e a audiência aí lá em cima. Parabéns mais uma vez, estivemos juntos também no Sertão Caipira Universitário, em Uberlândia, na gravação de um DVD juntos, né, alguns anos atrás, mas agora, eu quero convidar um grande companheiro que trabalha comigo, tá, por todo o Brasil, né, chega pra cá, Bitelão, Vem cá conhecer Rio Negro e Solimões. Vixe, o que é isso? Onde é que você arranjou aí? Rapaz! Onde é que você arranjou aí? Onde é que você arranjou aí? E tá aí, cheio de satisfação por estar conhecendo Rio Negro e Solimões, né, Grada? Quanto você tem de altura? 2,20. 2,20? 2,20. Você é o mais alto do Brasil? Eu sou o mais alto de Minas. Minas mesmo. Mas do Brasil é jogador de basquete? É 2,35. 2,35, um carioca. Não, se eu subir em cima de mim, eu não arcanço na cabeça dele, Lê. É brincadeira. Não, mas a questão é essa, então, com licença. Aê, pronto. Fica maior. Beleza, pura. Você sabe isso aqui, homem? Eu tenho certeza que isso aqui vai bombar na internet amanhã. Vai, já tá. Já vai pro Instagram? Eu nunca tinha chegado perto de um homem desse tamanho, não, mãe. Tudo é a primeira vez. É, tudo é a primeira vez, é verdade. É, tudo é a primeira vez. Nem é ótimo também. É um trembão, hein, rapaz? É que maravilha. Beleza, beleza. É, nós vamos encontrar mais. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Valeu. Com certeza estaremos juntos. Já prometo, estaremos em Barretos, junto com o Rio Negro Solimões e o Bitelão também. O prefeito tá chegando aí. Beleza. Né? Então tá bom. Ficamos por aqui. Rio Negro Solimões vai dar um recadinho aqui pra nós daqui a pouquinho. E eu já estarei no palco daqui a pouquinho apresentando essas duas peças raras. Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Continuem ligados aí. O cowboy vai te pegar. Todo mundo comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Padre Estevam, que é o hospital. Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Maria de Itabira. Distribuidora de shows. A lição pessoa traz pra vocês. O cowboy vai te pegar. Rio Negro e Solimões. O cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho Vamos curtir a natureza Vamos andar a cabra Da teu lado na vivência Quando o ano te chegar Vou te levar pro meu rancho Hoje é que o carro vai pra Quem gostou bate palme não grito ai E eu E eu E eu E eu Alô Santa Maria de Camila Todo mundo no Youtube Todo mundo agarrado No Fanpage No Vilelo Aredão Quem tá feliz não grito ai E eu Obrigado.